Olá viajantes, eu sou a Thalia e sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês passo a passo como tirar o seu passaporte eu sei que tem pessoas que acham fácil, mas aí a maioria se bate eu vejo que quando eu faço, vendo os pacotes de viagem, tem várias pessoas que ficam na dúvida como fazer esse documento que é tão importante, tão amado por todo viajante então segue o vídeo até o final que você vai gostar Primeiro passo, reúna toda a documentação necessária você vai precisar do documento de identidade, pode ser o RG, pode ser a carteira de habilitação com foto ou a carteira de trabalho CPF, se o seu CPF está na sua CNH, na carteira de trabalho ou no RG não é necessário apresentar o original A certidão de casamento, caso você tenha alterado o seu nome há uma dica muito importante, caso você tenha mudado o seu nome por relação de casar ou descasar, separar você tem que levar a declaração, a certidão de casamento ou a certidão ali que você se divorciou então é muito importante isso na mudança de nome meu último passaporte estava com o nome de solteira e agora o meu último passaporte já com o nome de casado então é muito importante lembrar de levar a certidão de casamento ou de divórcio se mudou o seu nome e muito importante, se você já tem o passaporte e vai fazer o novo você tem que levar esse aqui para eles darem baixa se você não levar, vai ser cobrada uma taxa de R$257 ou seja, mais uma vez o valor do passaporte quando eu fui fazer o meu primeiro passaporte eles exigiam aqueles comprovantes que você votou nas últimas eleições hoje isso não é mais preciso, eles não pedem mais mas é importante que você esteja regular e se você é reservista ou do serviço militar também não precisa mais levar esse comprovante mas também tem que estar em dia ali com o serviço militar isso porque é feita uma checagem geral dos seus dados na hora que você está emitindo o passaporte e caso tenha alguma irregularidade eles vão te avisar para você ali poder arrumar e tirar o passaporte o próximo passo é preencher a sua solicitação no site da Polícia Federal o link está aqui embaixo na descrição do vídeo o formulário é simples e rápido são quatro telas com dados pessoais, documentos e dados complementares uma das maiores dúvidas é como preencher o sobrenome e o padrão é incluir todos os nomes no primeiro canto e os sobrenomes no segundo a divisão correta torna o atendimento mais rápido mas caso tenha preenchido errado não se preocupe, avise antes do atendimento no posto da Polícia Federal e eles vão alterar para o padrão correto para você após ter preenchido e confirmado os dados será gerado um protocolo com a sua solicitação e o boleto da Guia de Recolhimento da União para você pagar o seu passaporte terceiro passo pague a taxa de emissão essa taxa é R$ 257,25 agora em junho de 2020 que continua esse valor e você quando terminar a sua solicitação ali pedindo o passaporte vai vir o boleto você imprime e paga o boleto ali desse valor que dá direito a ter o passaporte por 10 anos não é mais 5 anos como antigamente agora são 10 anos e o quarto passo é esse agende o seu atendimento depois que você pagou o boleto um dia útil você entra no site da Polícia Federal para marcar o seu atendimento caso você esteja solicitando para mais de uma pessoa você pode agendar todos de uma vez só após ingressar com o CPF número do protocolo e a data de nascimento o sistema indicará as cidades e postos disponíveis bem como os dias e horários livres em cada um deles uma dica muito importante eu já vi muitas pessoas na hora do agendamento se preocuparem ali somente com a data e o horário e não olharem o posto por exemplo aqui para mim aparece primeiro o posto Curitiba que é a capital mas eu não moro na capital e se você concordar vai ficar marcado lá então presta muita atenção que é uma listinha ali você clica e procura a sua cidade senão você vai acabar marcando ali numa cidade errada o quinto passo compareça ao posto da Polícia Federal na data agendada compareça ao posto da Polícia Federal com toda a documentação original listada no item 1 que eu falei aquele documento que você pagou 257 reais ele não é obrigatório você levar mas se você puder levar né leva porque pode ser que aconteça alguma divergência o sistema fala ali que não aparece o pagamento e é bom que você já tem em mãos importante antigamente tinha que levar uma fotografia 5x7 num fundo branco isso não precisa mais a fotografia você tira lá no posto da Polícia Federal a exceção é no caso de crianças com menos de 3 anos que exigem uma fotografia facial do tamanho 5x7 recente colorida e com um fundo branco o atendimento costuma ser super rápido não leva 5 minutos eles vão tirar a sua impressão digital vão coletar ali as suas impressões e vão tirar a foto para o passaporte feito todos esses passos é só aguardar geralmente leva 6 dias úteis para ficar pronto o seu passaporte é super rápido aqui embaixo eu vou deixar o link para você consultar você entra lá com o seu protocolo e você já vai saber se o seu passaporte já está pronto se está chegando como está o andamento do seu passaporte esse último passo retire o seu passaporte no mesmo posto da Polícia Federal que você foi para coletar as digitais e tirar a foto muito importante você levar o protocolo e levar o seu RG para poder retirar o seu passaporte outra dica o passaporte tem validade de 10 anos mas se o seu já estiver próximo de vencer você já pode tirar o outro e hoje não existe mais renovação do passaporte você vai ter que seguir todos os passos anteriores que eu falei ali para fazer o novo passaporte uma pergunta que eu já recebi muito posso tirar o passaporte com o nome sujo não tem problema eles não vão consultar SPC Serasa achar que você está fugindo de dívida não tem problema o que eles vão consultar claro se tem algum problema na justiça que aí não pode se retirar do país viajantes e esse foi o meu vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado se ainda ficou alguma dúvida deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou responder a todos vocês um grande abraço deixa seu like compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo tchau 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 Tchau